Cheguei! Você voltou. Como foi com a Futaba? Soube que você tem feito companhia a Eldrass, seus notícias. Eu agradeço. Não há de que seja um criminoso que o seu metaverse para fazer os crimes. Isso não é mais algo que podemos ignorar. Especialmente porque ele pode ser quem estava por trás da morte da mana Futaba. Para ser honesto, eu tenho considerado a ideia de que ele estivesse por trás apenas dos colapses psicóticos. Mas agora parece que ele tem matado pessoas também. Tecnicamente, ele tem feito as pessoas terem paradas mentais. O que as leva a morrerem? É isso que acontece quando matemos a Cheryl de alguém, não é? Uhum. Nós estávamos preocupados com a do Kamushida e a do Madaramu, se lembra? Colapses psicóticos, paradas mentais... Isso faria sentido se fosse a mesma pessoa por trás disso. O noticiário também não fala das pessoas mortas. Então, as pessoas só acham que são colapsos. Então, isso é um caso sério. Se isso for mesmo verdade, quem está fazendo isso é tipo um assassino. E eu vou testar a bunda dele. Eu sugeriria que tomassemos mais cuidado de agora em diante. Nós ainda não sabemos nem sequer usar o Neve. Isso é verdade. Eu pergunto... Por que essa coisa existe? Ah... Bom... Eu acho que não adianta falar agora sobre o Igor. Eles não vão entender de qualquer jeito. É. É, exatamente. Não tem como explicar sobre o Igor agora. Eu me pergunto... Se o Griminoso está usando esse aplicativo também. Futaba... Você parece ser mais dessa área. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não? Eu... Nunca ouvi falar disso antes. Quer dizer... Nem sequer é um aplicativo. É mais como... Uma espécie misteriosa... Tipo um aplicativo. Entendo. Mas está tudo bem. Eu posso não saber muito ainda sobre o Neve, mas... Eu posso guiá-los para o caminho da vitória. Eu irei guiá-los para qualquer criminoso que vocês estiverem atrás. Não é? Você pode confiar em mim. Incrível, cara. Você é muito mais confiável que o Walnut. Droga, Ryud. Droga, Ryud. Você sempre encontra a pior coisa a se dizer. É. Não me fala. E bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Diremos voltar finalmente a jogar Shogi com a nossa jogadora de Shogi predileta. Hifumi Tsogo. Querida. Estou a caminho. E olha só. Eu te deportei para cá. E que estamos na igreja. Hifumi. Eu irei para Los Angeles numa viagem da escola. Nós vamos à praia, então eu comprei um biquíni. Mas me vestiram assim na frente das pessoas. Ah! Me desculpa por falar algo tão pessoal. Você tem muito mais aptidão do que eu imaginava. Eu também sinto um espírito ambicioso em você. Eu deveria levar em consideração os treinos que tivemos. Eu tenho algo em mente, mas vamos jogar uma partida antes. Na verdade, vamos jogar agora. Ok. Vamos jogar com a Hifumi Tsogo. Eu não deveria de ouvir um pouco mais sobre você de biquíni, Hifumi. Mas ok. Eu acho que eu vou passar dessa vez. Depois que terminarmos essa partida. Vamos para uma loja de livros. Tudo bem. Ah. Ok. É aqui do lado. É. Não é como se eu tivesse andado pra caramba pra chegar até essa igreja, então. Se você pudesse pelo menos, sei lá, pagar um Uber. Não, né? Foi uma boa partida. Eu adoro ensinar a você. Você aprende tão rápido. Hoje, eu pensei que poderíamos encontrar alguma coisa pra te ajudar a treinar sozinho. Nessa loja de livros está cheia de livros sobre shogi. Eu tenho vindo aqui bastante ultimamente. Tem até um restaurante de curry ali na esquina. Eu recomendo katsu curry. Eu sempre como katsu curry antes de uma partida importante. Para boa sorte. Hifumi? Ah. Olá. Eu espero que tenha ido bem na sua partida hoje. O que você está falando? Hoje foi um dia de folga. Eu sinto muito. Esqueci que não haviam partidas agendadas para hoje. Está saindo para as compras com seu namorado? Hm. Bom pra você. Eu não deveria estar surpresa. Você é a famosa jogadora de shogi, afinal. Bem, não irei em intrometer. Tchau. Me desculpe. Ela estava de olho em você porque você estava comigo. Ela é minha veterana. Eu a derrotei em uma partida pelo título recentemente. Hm. Uau. Parabéns, Hifumi. Você mandou bem. Derrotou uma veterana. Deve ter sido o katsu curry que te deu sorte, né? Na verdade... Sim. Eu comi katsu curry antes dessa partida. Pra falar a verdade... Os veteranas não gostam muito de mim. Quanto mais atenção eu ganho, mais inimigos eu faço. E mais mentiras são espalhadas sobre mim. Talvez... Seja estranho comparar, mas... Eu me pergunto se é a mesma coisa para os Phantom Thieves. Hã? As pessoas estão muito divididas sobre eles na internet. Alguns os amam, enquanto outros os odeiam. A semelhança deles comigo são claras. O que você acha deles? Ahn... Eu acho dos legais. Eu também acho. É incrível que eles continuem fazendo as coisas que eles fazem. Mesmo com tantas pessoas nos criticando. Eles me dão coragem. Mas... A vitória deles não... Se ganha sozinha. Como eles mudam o coração das pessoas. Estou interessado em saber qual a estratégia que eles usam e... Oh! Me desculpe. Nós mudamos muito de assunto. Eu sinto que... Eu... Me tornei muito mais falante ultimamente. Eu não costumo falar tanto assim. Você é mais do que alguém com quem eu pratico jogadas. Você é alguém que eu confio. Ahn... Se você não se importar com esse tipo de coisa... Eu gostaria de sair para conversar com você de novo. É claro que eu não me importo. É só você mandar mensagem no message. Porque... Eu não gosto de WhatsApp. Me manda mensagem lá e... A gente se encontra, Reefumi. Em nível 4. No Social Link Star. No Confident. Ah, sim. Tem um livro que eu adoraria que você lesse. Vamos lá. Vamos lá. Até a próxima vez. Bem, até a nossa próxima partida. Cuide-se. O que foi... Eu? Isso não pode ser verdade. Eu deveria ser humano. Eu deveria ser. Eu deveria ser. Desculpa. Eu te acordava? Oh, ahn... Eu estou absorvendo toda a luz da luz porque eu sou branca. Você não entende? Eu não sei o que fazer quando você me dá uma resposta honestamente preocupada assim. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Se o que eu vi antes é verdade, é ok para mim ficar com os cantos? E mesmo se eu estiver com a equipe, eu estou agora sem dúvida. Eu não entendi. Não é nada. Bem, eu me acostumava muito a minha vida como cat, também. E, para ser francos, a sala de guarda não é ruim também. Então, eu não posso esperar para voltar a ser um humano para que eu puder sair. Talvez eu viver uma vida de luxuris em um suíto no alto alto. Eu não entendi. Eu sou um almoço. Ahn... Mas, em vez de ficar uma coisa estranha, talvez estar como cat não seja muito ruim também. Você e eu fiz um acordo, sim? Isso significa que eu posso ficar aqui, não é verdade? Eu pensava assim. Não esqueça o que você só disse, ok? Ok Vamos, vamos rapidamente e dormir Na noite Vai tudo bem, certo? Vai tudo bem, certo? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, bom dia! Acabei de acordar aqui na vida real também! Ei, Turner! Você vive em Ung, certo? Você sabe sobre o Velha Cinema daí? Bem, o casal antigo que administra trabalhos em uma vida real também aparentemente está sendo ameaçada por agiotas. Eles estão tentando dizer que o cinema está impedindo uma construção que eles querem fazer. Droga, isso é mal. Não, eu me sinto mal pelo casal. Não é? Aquele velho casal está com tanto medo das ameaças que eles não querem nem sequer abrir o cinema. Enfim, o nosso alvo é um cara chamado Yasuo Jyoti. Vamos acabar com ele e salvar aquele velho casal. Pode deixar, Mishima, eu sou louco para acabar com os Yasos. Deve ter ouvido uma mudança de mementas por causa de tantas coisas comédia. Se você quiser ir, agora é a hora certa. Vamos discutir isso com o pessoal no esconderijo. Ok, e vamos lá, vamos dar um fim ao Yasuo. Na verdade, não agora. Eu tenho algo muito mais especial para fazer. Eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu. Me desculpa por se acordar no meio da noite. Eu tive um sonho estranho. Provavelmente apenas a ostão. Ei, não podemos deixar aquele abuso acontecendo. Nossa alva deve estar no Mementos. Vamos nos apressar e acabar com ele. Sim, mas antes... Eu acho que tem alguém que todos nós estávamos com saudades. Exatamente, agora que temos o Charme no nível 4. Nós podemos finalmente ser atendidos pelo ataque da Kemi. E vamos lá, o que você tem para mim hoje? Eu quero ver o seu rosto. Tem, na verdade, algo que eu acho que eu deveria lhe contar. Mas, eu não consigo me decidir. Desculpe, deixe para lá. Esqueço o que eu disse. Meu Deus, o que será que ela está pensando? Se eu quero ir para a clínica, vamos imediatamente para lá. Oh, ok. Não se passe, ok? Para prevenir a insolação, você precisa se manter hidratado. Mas, você não parece preocupado com isso. Você veio por causa da mensagem que eu lhe mandei, certo? Ah, na verdade, eu vim comprar uma coisa. Eu não sei quanto... Brincadeira, eu vim para uma consulta médica. Ah, uma consulta médica. Sinto muito. Eu irei para a sala por hoje. Ah? Espera, como assim? Ataquei, pareci deprimida. Mas, agora eu tenho charme. Eu preciso conversar com você. Já que essa pode ser a última vez. Espera, como assim? A última vez. Ok. Tá legal, vamos entrar. Como assim? Essa pode ser a última vez. Ataquei, não brinca comigo. Ei. Eu estou pensando em me mentir. Espera. Quê? Muitos dos meus fornecedores disseram que parariam de vender para mim. Se eu não puder pôr as minhas mãos nos suprimentos, então eu não irei poder completar o meu medicamento. Eles provavelmente estão sendo ameaçados pelo Yamada para pararem de fazer negócios comigo. Então, eu percebi que era o fim. Cara, como assim? Você vai ficar bem com isso? É sério? E quanto a Mewa? Está tudo bem. Eu confirmei com o hospital onde a Mewa estava sendo tratada. O Yamada estava dizendo a verdade. Sem chances. A Mewa aparentemente estava sorrindo até o final. Ela provavelmente não queria preocupar ninguém. Eu gostaria de ter curado ela. Eu não queria fama ou dinheiro. Tudo o que eu queria era manter ela sorrindo. Isso não é também só a pena sobre ela. Eu iria salvar toda pessoa que estivesse sofrendo daquela doença. Eu era uma criança muito doente quando eu era mais jovem também. Eu estava sempre no hospital. E raramente estava bem o suficiente para ir à escola. Medicamentos foram tudo que me manteve viva. E era por isso que eu queria me tornar uma doutora. Para que eu pudesse salvar as pessoas. Eu sei como eu fui salva. Mas eu acho que isso termina aqui. A indústria farmacêutica é um negócio final. E o chefe decide o que é melhor para ela. Eu estou... Sem nenhum aliado. Não, Takem. Você não está. Você não está. É, você pode estar certo. Você deve ser meu único. Eu agradeço muito por tudo que você tem feito. A minha clínica cresceu bastante graças à sua intromissão. E no final eu acabei me sentindo uma verdadeira doutora. Então... Obrigada. Você ainda vai fugir de qualquer jeito. Provavelmente é o que eu tenho que fazer. É aqui que isso termina. Embora isso me frustre. Eu não posso mais fazer consultas médicas. Então você pode ir para casa. Obrigado. Obrigado novamente por toda a sua ajuda. E boa sorte nessas provas de admissão. Ah, troca. Ela ainda acha que... Eu estou fazendo essas provas. Tem alguma coisa que eu posso fazer pela Takem? Espera. Espera. Tem sim. Espera. Não. Tchau, não. Exatamente. Boa, Jack. Takem. Qual o nome dele? O que você está tentando fazer? Oi, amada. Por quê? Espero que não esteja planejando nenhuma vingança por mim. Eu não farei nada. Você é uma criança tão estranha. Será o nome completo é Shoei Shoei amada. Ele é uma figura bem influente na equipe do mundo da medicina. Isso é tudo? Ok, eu consegui o nome dele. Agora só precisamos ir para o Mementos. Exatamente. Vamos dar um jeito nele. Não se preocupe, Takem. Você não vai deixar de ser uma doutora. Ok. Cuide-se. Para a nossa próxima manchete, o assunto que estão todos falando. O incidente dos Fetal Chiefs. Os Fetal Chiefs chocaram o mundo inteiro por silenciar um grupo. Muito conhecidos de hackers. A popularidade deles foi além de nossas expectativas. Até mesmo com a mídia estrangeira cobrindo o caso deles. Muitos nos consideram os heróis sombrios e os cavaleiros e ladrões da nova era. Oh, isso está sendo uma loucura. Então, Muneke sabe de nós? É claro que sim, Muna. Mas o Persona 5, afinal, é o JRPG mais famoso dos últimos anos. Cara, eu sou tão feliz pelo sucesso que Persona 5 tem feito. Já estou farto. Tudo o que fala sobre os Fetal Chiefs e como eles são bons ou ruins. Está começando a me dar no descabeça. E você nem faz ideia de quem está na sua frente. Então, quanto mais famosos nós ficamos, mais o Mementos abre, não é? Sim. Eu me pergunto se o Muna sabe de alguma coisa. Eu não sei. Eu nem sequer me lembro como eu aprendi sobre o Mementos. Ah, bem. Ele disse que não sabe. Entendo. Então, não há como descobrirmos. Isso provavelmente se tornará mais claro para nós e continuarmos trabalhando como os Fetal Chiefs. O mais importante agora é lidarmos com a identidade daquele criminoso que usa o Metaverse. Que pode ser a pessoa que matou a minha mãe. Eu vou encontrá-lo. Não importa o que for preciso. Sabe? Nós estávamos com bastante déficits em algumas áreas. Mas agora que nós temos a Futaba nos ajudando, um grande número de possibilidades está aberto para nós. Sim. Nós conseguimos uma adição fantástica ao grupo. De um jeito mais inesperado possível. Ah, vocês estão me deixando vermelha. Estamos contando com você, Futaba. Isso é muito melhor do que ter um gato estúpido nos guiando. Cara, Ryuji, é sério? Eu não acredito que ele disse isso. O Moana está lendo. Cara, como que você consegue falar as coisas mais idiotas? Ah, Ryuji! É legal. Será que eu consigo continuar o Confidence com o Sojiro agora? Não. Eu... Não estou sentindo que eu vou só esperar pelo Confidence com a Tihaya. Mas, por hora, eu acho que eu posso aumentar as chances de continuar o Confidence com ele e pedir para o Kawakami. Fazendo um pouquinho de café para nós. E porque eu também estou com falta de itens de SP, se eu não me engano. Já faz tempo que eu não checo mais. 5 mil ienes. Tudo bem, vamos chamá-lo. Droga. Isso é caro. Eu estou muito pobre. Mas vem para cá, Kawakami. Falta só um nível para decidir. Quer dizer, já estamos no nível 8. No próximo nível, nós vamos decidir se iremos ou não começar um romance com ela. Cara, falta tão pouco. E olha só, olha só a roupa. Eu já disse que eu prefiro você na roupa normal. Lá você vai meu dinheiro. Mas está tudo bem. O tempo que eu vou estar ganhando com isso vai me render um pouco mais de dinheiro. Olha ela ali, cara. Que fofinha. Ela está fazendo café para nós. Vamos falar com ela. Kawakami. Quer dizer, bem aqui. Eu cuido do resto. Por que você não vai fazer alguma outra coisa? Ok. Pode deixar. Eu tenho minhas coisas para fazer também. Por isso que eu estou te pagando para ficar aqui cuidando de coisas simplórias. Enfim, eu tenho sim, na verdade, uma coisa que eu queria fazer. Eu queria andar pela cidade. Eu não tenho certeza de onde eu quero ir. Para ser sincero, eu queria fazer algo muito produtivo. Provavelmente eu vou na loja de livros. Só para dar uma olhada antes. É, vamos lá. Vai me gastar 200 ienes mais. Uh, interessante. Foi onde a Kifu nos recomendou vir. Bem-vindo. Oh, você é muito mais jovem comparado com meus outros clientes. Valeu, velhinho. O que você tem para... Cara, olha só para esse cenário. Isso é muito bonito. Parece um... Holy shit, é sério? Um livro de 8 mil ienes que me dá guts. Não, eu não vou comprar isso. É muito caro. Mas o cenário, velho, parece um filme de uma coxincai. Bom, tudo bem. Eu acho que tudo que eu posso fazer é ir pegar dinheiro agora. Acho que isso está bem. E aí, vem de novo. E agora que conseguimos um pouco mais de dinheiro. Exatamente 100 mil na verdade. Nossa, que engraçado. Bom, podemos usá-lo para aumentar um pouco mais do nosso charme. Porque, novamente, se quisermos continuar confiados com a Makoto para o nível 6, precisamos do charme maximizado. O que não vai ser uma tarefa muito fácil. Nós acabamos de pegar nível 4 no charme. Então, vai demorar bastante. Hoje é uma terça-feira. Não vai me dar status extras nem nada. É só um dia comum. Então, é. Acho que eu vou ter que ir aos poucos dessa vez. E aí, eu vou ter que ir aos poucos dessa vez. Eu nunca esperava que o que aconteceu com a mãe da Futaba estaria conectado com esses incidências na cidade. E aí, nós não podemos deixar isso de ser. E aí, esse scoundrel tem o mesmo poder como nós. Eles estão atingindo as pessoas mentais. E aí, eles realmente existem. Quem pode lhe impedir? Só nós. Isso está ficando interessante. Nós temos uma nova adição para a equipe, então é hora de flexar minhas habilidades veterinárias. E aí, eles estão atingindo as pessoas mentais.